Música Fala galera aqui quem fala é o Mano B com o Zax Tramp Mais um vídeo de rush no canal galera Diretamente da nossa base super bolada aqui Montamos no estilo daquela na caverna bolada Temos aqui ó Temos uma centra aqui, uma centra ali Duas centras aqui ó Insanamente insanas dentro da cage VJ é o construtor Temos aqui A nossa mineradora trabalhando hard Pra gente ó Ele joga supply aqui dentro, peraí Ai meu Deus Fecha o portão Fecha o portão Fecha o portão Vai vir Tinha fumaça Vai cair aí dentro Vai cair em cima da mineradora Ele vai cair aqui fora Hoje nós estamos peladinhos E voltou armado Você é louco Cheio de arma e nós chamamos o cara Lol Você tá com essa M4 aí malandro Na verdade a gente achou um O cara tava armado Em vez de trocar tiro pra gente Que sai correndo O cara é bom O cara é a montanha russa Ai eu tô chegando O EJ tá... Ai! WTF? Tá caindo pedra na minha cabeça Do lado de fora do M3d Beleza Eu não tô enxergando nada, não tá parecendo pra mim não. Caiu em cima! Três. Vai dar treta, vai dar treta. Vai não, esse segundo aqui acho que vai cair em cima do muro, nós iremos perder. Esse daqui vai cair aqui. Ó, abre o portão aí que vai cair aqui fora, hein? Só vamos lá pra fora, pega os de fora depois os de dentro. Deixa o portão grande aberto. Pode deixar, tem centro pra caraca aqui, o nego não entra aqui não, Catorce. Deixa o portão grande aberto que o pequenininho abre e fecha rápido. Mas eu acho que vai cair dois aqui dentro, BJ. Deixa eu ver. Não, vai cair dois fora. É, vai cair fora bem... Vamos lá no mais longe primeiro? Nossa, caiu em cima. Pode ir lá, vai lá, olha o que que tem. Vai lá, Catorce, eu ajudo, eu preciso dar uma cobertura. Vocês estão gravando, vocês... Olha o que que tem. Vamos ver, vamos ver. Hora da verdade. Outra granada de suplemento. É, não vem nada de novo. Aí, já chama, já joga ela no chão. É. Hoje é dia do jogo. Vou ver câmera dessa aqui, ó. Boa. Vou fazer mais uma centro. Olha aí. Cadê? Tá aqui? Tá aqui fora. Vou jogar aqui, ó, não dá nada. Ah, mais uma gold. Quer ver também, BJ? Deixa eu ver o que tem nessa daí. Vou pegar, vou pegar. Deixa eu pegar essa câmera aí, pera aí. Pega aí. Eu já vou fazer mais uma centro. Lá dentro eu peguei uma pan... Na outra ali eu peguei uma pump e um scope. Só. Eita porra! É isso. O que que vocês jogaram? O que que vocês jogaram granada? Eu peguei granada só no... Caraca. Pra ver a reação de vocês. Tava de boa aqui dentro. Vai vir, vai vir galerinha e ver o que que tá acontecendo. Mas vamos ir numa base atacar as granadas pra você estar... Olha, o que que tá acontecendo? É, eu, eu, eu. Vocês estão chamando os inimigos. Agora eu tomei susto. Agora eu tomei susto. Cagão. Eu olhando aqui. Pior que aqui não é um bom lugar pra... Pegar a visão dos caras. Pra subir a metralhadora aqui é melhor que a... Ela é igual a Sentry. Não, mas é melhor que a 12. Não, não é igual a Sentry não. Ela é igual a... É tipo a Thompson. Só que ela é mais... A curta distância. É pegar o cara de perto e pico o cara. Olha o avião. Vamos. Solta, Maldi. Pegar a Precisa. É de perto. É boa. Eu gosto dela aqui. É tanta louca. Pra curta distância. Três de novo. Vai vir mais três granadas. A gente precisa. Que a gente tá com pouca coisa é metal de alta. É BJ pro cover. A gente não tem... Nosso minerador não pega. A gente tem que botar minerador na neve. Tá. Tá. Eu vou... Pegar metal. Pegar os das pontas, Baker. Aham. Tem espaço no inventário ainda. Tá suave. Pego. Já me pega. Passa os barulhão que vai né. Fica... Fica atento aí que vocês deram tiro aí. Aham. Nossa. Caiu tudo todo o negocinho. Nada de bom nesse daqui. Só coisa boa. Doze lampião e uma cerejinha ali. Uma uva. Só coisa boa. É. Eu peguei só arma nesse daqui. Deixa eu ver esse daqui. Nossa. Só lixo. Três attachment de mira laser. Caralho. Os reddrops estão vindo pra aqui. Nossa. Só lixo. Uma saia pra dropar e o capacete eu vou pegar. Ah. Não é uma granadinha nova? Tô triste. E eu descarreguei. Nossa, olha o tanto de arma no inventário. Tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove armas no inventário. Pega aí fora. Não vem aqui dentro ainda não. Eu vou botar mais uma senha entre ali e vocês já pegam a autorização dela. Ok. Faz bem, descer em paz. Que elástico. Passar pra pedra. É. É gostoso o cheirinho, né? Mas... Vai mal. Tem que fumar todo dia dela. Ó. Tamo dando tiro aqui, velho. Tem cara me atirando. Ó. Tá lá fora. Beleza. Aqui ó. Onde? Tem barulho também. Ali ó. Atrás da pedra ali. Eita. Que pedra. Que pedra. É treta. Achei, achei. Eu quero participar disso. Ah, deixa um pra mim. Headshot, headshot. Matei um. Eita. Não, matei não. Vou lá. Não, não. Tem outro, hein. O bagulho aqui é louco, meu irmão. Ninguém vai bater na minha porta aqui não. Tá maluco? Ai. Vem, tá maluco. Tô vendo aqui. Tô vendo aqui. Eu tô de bot. Tô de bot. Tô de bot. Tô de bot. Tem bot ali mesmo. Caramba, é bom de bot, velho. Me ajuda aí. Cara é bom de bot, velho. Tem uma bot ali. Fecha a porta. Ui, 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 ui. Me ajuda aí. Tá. Tem uma bot aqui embaixo. Ai, cai. Eu vou pegar ela. Ajude aí, ajude aí. Ajude aí, caramba. Mineradora. Opa. Acertei, acertei, acertei. Acertei também. Acertei também. Ah. Ah, sangrando. Acho que eu vou morrer. Onde que tá? Falando que ele tá. Eu tô na porta da frente. Posso abrir? Pega a seringuinha que eu joguei no chão mesmo. Beleza, valeu. Vou lá buscar mais. Eles estão atrás da mineradora? Eles estão indo pra trás da mineradora. Isso. É, pra trás da mineradora. Leva ponto cego. Achei. Tão querer rushar ou não? Tem que dar pra manter da torre, né? Então, atrás da mineradora. A gente, eu vou. Vocês precisam do quê? Que eu já tô aqui embaixo, já. Eu trai bem sem bala. Eu trai um kit médico pra nós. É, kit médico. Uma bot com scope. Aham. Aham. Pra pegar um. A cada... Tem dois atrás da mineradora, hein? Aham. Eu... Pera aí. Deixa eu pegar um ponto melhor. Deixa eu ver se eles não tão me vendo. Eu tô aqui embaixo, hein, PJ. Tá. Estão atrás da mineradora, hein? Tá. Eu tô aqui atrás. Eu vou ir no shill. A bala de bolt é a munição de fuzil. Só dá o cover daí de cima, hein? É. Tô dando. Só tem a de alta velocidade. Olha lá. Tá ele, você tá do lado esquerdo da casa? Da mineradora olhando daí? Achei, achei. Eita, que tiroteio da hora. Acertei, acertei. Deu um ré. Ah, tinha outro cara. Não sei nem da onde. Tomei até um susto. Tomei só um. Tá, só tem bala de alta velocidade. Tá nervoso. Esse cara atirou nele. Tomei. Agora tem três. Antes eu não tinha me botado. Por causa que só tinha duas. Eles foram pra lá, pra esquerda. Olha o que eu tenho na mão. O que você tem na mão? O que você tem na mão? Uma granada. O que você fez, cara? Eu fui jogar na casa deles. De quem? Olha que é a casa deles. Ah, é, tá. É porque eu sei, né? Antes você se for. Tá andando aqui. E aí, voluntariamente. Eles vieram. Então, eles vieram pelo lado da caixa d'água. A caixa d'água. Também não tá certo. Aqui, ó. Pra trás da base. Ali, ali. Tem uma casa que surgiu ali, ó. Que casa que é aquela ali que surgiu? Cadê você, 14? Aqui, ó. Quem que é aquela casa ali? Eu desconheço. A casa indo lá pra usina. Acabou de construir. Tô até de tete. Algumas partes. Uma porta blindada. Vamos indo devagar. Tá andando, hein? Pegou uma trilhadora? Peguei. Tô com uma Thompson aqui. Pode ser que seja deles. Eu não lembro desses caras que tá conectado no server. Eles não demoraram pra chegar também. Mas a casinha tá simplesinha. Eu acho que eles... Acho que é antes ainda, Beco. Eles têm casa... Eu acho que eles vão ter casa ali pra perto do globo. Às vezes os caras estavam andando por eles. Tem até uma fornalha aqui, ó. Tem coisa queimada aqui. Só me chama pro... Pro clã? PXT, é. Cê tá vendo a tegra, meu nome? Cotorógico? Pronto. Aqui que eu faço barra. Clanjoin. PXT. PXT? É. Ah, não sei que eles... Que que tão fazendo nessa casa aqui não. Mas é recente. Pê, não tá indo? É na F1 isso? Ou não? Não. Barra. Clanjoin. P. Rapaz, não sei. Cê que sabe. Vai aparecer aí pra tu. Cê vem aqui, meu nome. Não, na tag não aparece. Vai que aparece. Tu tava aparecendo pra mim? Pra mim não apareceu que tu entrou, não. Pendinho, tá com pendência. Tá com pendência. Ali na... Em volta da mineradora... Eu vou botar umas barricadas de metal ali. Buscar... Agora sim. Olha, que hot... Vambora. Olha... Se entrar alguém... Aí... Cês falam pra não passar correndo atrás da mineradora, tá? Tipo assim, colado no muro. Tá. Nas moitas. Eu vou esconder umas armadilhas ali. A armadilha é muito boa. É, mas tipo... Se ninguém vacilar, ficar ali rodando ali... Vai cair nelas também. Vai cair nelas também. Não lembra o veículo lá no Battlefield? Ah, tá maluco. Era uma atrás da outra. Isso dá nem caindo. O nego tinha que andar pulando. Igual um saci. Porque já tava no meio do negócio. Olha... Nossa, que susto, cara. Que isso? Eu vi o cacto aqui, velho. E fiquei assustado. Caraca. Agora cês tão assustado, né? Tá assustado com tudo. Até cacto. Ah, mas eu sei lá... A gente tá na direção que os cara correu. Pera aí. Vamos dar uma olhada aqui de cima. Esse correu pro lado... Esse correu pro lado da... Da caixa d'água. Ó, tem uma base nova lá dentro da água, ó. Aquela lá não tinha. Vamos lá dar uma olhada. Ó, um baú aqui de arma. O farol ali. Ó, tem outra base aqui, esquerda. A esquerda nós já raidou. Não tem nada aqui. Isso daqui de baixo, fará a gente que raidou também. Aqui ó, a fundação. Aham, fará a gente raidou. Tá com parede aí. Porque era a porta do maluco. Daí a gente... Usou a porta deles. Passa a bote aqui. Caraca. Não tem ninguém, mano. Lá. Não vou achar uma alma essa hora, não. Deixa eu dar um tiro pra lá. Avis vai que aparece. Ai, você é um maldito, velho. Por que você não me avisa, cara? Meu Deus. Eu avisei. Ai! Tá foda. Agora os caras vão vir babando, meu Deus. Mas essa é a intenção. Entra aqui na noite. Tá com medo do que, cara? Tá com medo do que, cara? Não, não é medo. Eu quero matar alguém, mano. Quero que alguém me veja antes disso. Antes de começar. É. Vai ficar com sua bundinha pra mim. Adorei te vendo, mano. Tô curando minha vida aqui que o lobo arrancou. Olha se Deus tira até a música. A isca foi lançada. Não tem ninguém, velho. Do lado nenhum. Eita. Você, velho? Foi. Tô num buraco aqui que... Só Jesus pra me achar aqui. E eu aqui, tá? Tem uma galinha do outro lado. Nada mais. Tá tudo bem. Vou matar essa galinha. Que é a única coisa mais perto que eu vou matar aqui. Não, matei. Ah, não. Galinha é imortal. Tá lá do outro lado do rio. A bala nem chega lá direito. Tá tirando aonde, mano? Vamos subir agora? Subir pra onde? Cadê você? Tá na moita ainda. Vai dar moita, cara. Subir pra onde? Vamos ali naquela... Opa! Tá uma casa ali em cima da pedra. Vamos tacar umas granadas alguma. Quase sei quanto. Vamos ali tacar umas granadas ali dentro. Vai que você pesca alguém. Ai, 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 ai. Que que é isso, jovem? Ah, não. Eu caí na barriga. No meio das barricadas que eu tava colocando. Quase morri. Quase morri. Não, mano. Não é tiro não, mas quase eu morri aqui. Tá testando a própria armadilha. O cara é maluco mesmo. Puts, tem um... Uma pedra de metal bem na... Vamos aí, Catriz. Mas eu ia colocar. E aí? Tô olhando pra ver se não vejo de movimentações. Tem não. Sujou umas casinhas do nada aqui, ó. Fiquei um dia sem... Eita. É, tipo... A galera constrói rapidinho. Ah, parece que já entraram nessa casa aqui, Catriz. É. Entraram não. Duas portas. Uma de blindado e uma... Não, as duas são de blindado. Eu já vi que dá pra fazer pézinho aqui em cima. É, mas e pra sair de lá? Cadê? Pézinho aonde? Nem sei por onde tu subiu. Por aqui. Eita porra. Que isso, cara? Isso aí. Desculpa aí. Não, não. É você não. É o Catriz que tá com a granada. É... Você aí em cima? É. Que base bosta é essa, meu Deus do céu? Eu acho que é aquela daí dos caras lá. Essa base é trap, mano. Nem vem aqui. Eu acho que é só pra cair lá dentro e se lascar mesmo. Vamo, vamo, vamo subir eles. Tá lá pra cima. Lá pra cima aonde? Tô nem te vendo, mano. As pedra. Tá perto da nossa base. Vamo atacar as granadas lá naquelas barras. Tá. Certeza que eles caras de lá. Cadê você? Bora. O problema é que a gente tá em campo aberto. Caraca, você matou uma fiozinha ali, mano. Maldade. É. É, pra frente, né? Ela, pro lado da base. PJ. O PJ tá assustando mais. Que bom que nós pega os caras pelas costas. Passa o servote neles. Mais ou menos daqui que eu escutei. Eles, será que eles estão invadindo a nossa base? Ah, é. Se fosse, eu tava escutando. Blaau. Blaau. Sim, também. As... 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 Ai, 14 aqui. É o ponte, ó. Tem que caminhar o ponte, pra acertar nas cabeças. Um... Dá uma olhada, analisa o terreno, vê se não tem movimentação... Tem um viadinho aqui, velho. Pra contar a história. Cadê você? Atira nele, hein. Cadê você, você desceu? Tá, aí embaixo. É o pior que não tem nada mesmo, não Tem nem um viadinho, vambora Mas foi por aqui o negócio Será que foi naquele farol ali? Que negócio? Tiro? Ah, foi por aqui Agora onde? Isso não foi o BJ Olha o barulho do centro Você entra atirando? Alguém tentou quebrar aqui Ah, vida é demais Caraca, não tem uma alma maldita Os caras mataram e correram, porra Quando o portão deu algum louco Quase dentro Não dá pra entrar Bora voltar Voltando e analisando o terreno É óbvio Morrer na boca de casa não dá Eita, cadê os caras? Tô triste, tomei uma balinha na testa Que foi triste Tá velho todo feliz debaixo do morro Caçando os inimigos atrás da nossa Mineradora De repente, crack Deve ter que ter um susto Sério Eu até fiquei espantado Foi triste Acabou com meus sonhos Velório Eu passei Eu passei por perto Acabou com tudo Na janela Na janela só Pum Marulino quebrando nozes Ah, não tem ninguém mais pra cá não Senão a gente teria achado já Na suposto base deles Já pode ser Alguma daquelas ali que a gente viu São as mais próximas daqui Aqui a gente tá exatamente Da onde eles vieram Quando eles começaram a atirar Tá ali na base aqui já Ah, não tem ninguém não Infelizmente Ah, vamos nas bases deles Ah, não Deixa isso aí pra quando tiver mais gente logada Ah, se jogar nas granadas e voltar Pra gente se garantir Porra, não tem senha da porta Errou Ah, meu Deus Qual é, maldito? Galera Não encontramos nada Infelizmente Estamos aqui diretamente no nosso Mega Loot Mega Master Baú Estamos cheios de coisa aqui, galera Provavelmente no vídeo de amanhã A gente vai estar usando a C4 Os negócios que a gente tem aqui Porque vai dar wipe na quinta E O rush é assim, galera É wipe Geralmente é wipe semanal Servidores da comunidade Estamos dando uma mostrada aqui No que a gente pegou Nesse pouco tempo Olha o tanto de arma que a gente tem Isso aqui é pouco Tem mais aqui Setezinho bolado Temos aqui Temos ali no fundo Mais setezinho bolado Isso aqui é balazinha bolada Nossa, tem bala pra diacho Aqui, maluco Olha essa Thompson Show Caraca Bacana essa Thompson E ali em cima Ó Umas rocket Umas bazooka Um bagulho muito louco Umas granada Umas scope Mais arma pra caraca Tá com armamento pesado aqui, galera Que a gente perde aqui Até whatever Na mesma hora A gente já tá tudo de volta Bolado Pronto pra próxima E é isso aí, galera Nosso vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Não deu pra trocar a tira Não deu pra achar os caras Infelizmente Mas Acontece Morremos Matamos E é isso aí Valeu, falou É nóis Se inscreva Fui Até mais Até mais